Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante e dentro dessa sequência de estudo a respeito do desenvolvimento da mediunidade eu quero comentar hoje aqui o trecho de um artigo publicado em fevereiro de 1859 chamado Escolhos dos Médiuns. O trecho que eu quero compartilhar aqui com vocês hoje através desse vídeo é o último parágrafo desse artigo que é um artigo muito longo, muito extenso mas que vale a pena ser estudado por completo. Vale a pena ser lido e estudado porque Allan Kardec dá um conjunto de orientações relativas a várias dificuldades que os médiuns encontram na prática da mediunidade. Boa parte do que Allan Kardec desenvolve nesse artigo a título de orientação na prática da mediunidade diz respeito à necessidade que o médium tem de estar sempre atento à natureza das comunicações que recebe atento à natureza dos espíritos que o assistem e que por ele se comunicam. E aí é claro que Allan Kardec desenvolve aqui todo o raciocínio relativo ao orgulho, à vaidade que se inicia com o entusiasmo do médium que passa a se achar demais em razão das características do fenômeno que produz, como os espíritos manipulam essa fraqueza do indivíduo estimulando a vaidade para fazer com que o domínio se dê através da fascinação. Allan Kardec se estende tanto sobre esse assunto que ele inicia o antepenúltimo parágrafo dizendo o seguinte Como eu disse no início do vídeo, eu queria compartilhar aqui só o último parágrafo mas esse antepenúltimo contém uma coisa muito bacana. Olha só o que é que diz aqui, porque isso que eu acabei de ler é relativo ao orgulho e à vaidade que leva o médium à fascinação, que se constitui aí um tremendo obstáculo, um escolho à prática da mediunidade. Aí ele coloca, diante disso é quase inútil falar de outras imperfeições morais tais como o egoísmo, a inveja, o ciúme, a ambição, a cupidez, a dureza de coração Olha que interessante, a dureza de coração, a falta de empatia, a ingratidão, a sensualidade, etc. Cada um compreende, é isso aqui que eu queria destacar Cada um compreende que elas são tantas outras portas abertas aos espíritos imperfeitos ou pelo menos causas de fraqueza Para repelir esses espíritos não basta dizer-lhes que se vão nem mesmo basta querer e ainda menos conjurá-los Ou seja, esse processo não é um processo externo, material, desvinculado da intimidade do indivíduo Desvinculado dos sentimentos, muito pelo contrário Para que esses espíritos sejam repelidos, é necessário trabalhar a causa que os atrai E essa causa é toda íntima Por isso Kardec vai dizer É necessário fechar-lhes a porta e os ouvidos Provar-lhes que somos mais fortes do que eles Aí ele explica como é que essa força se dá E os somos incontestavelmente pelo amor do bem, pela caridade, pela doçura, pela simplicidade, pela modéstia e pelo desinteresse Qualidades que grangeiam a benevolência dos bons espíritos É o apoio deles que nos dá força Se por vezes nos deixam abraços com os maus É isso uma prova para a nossa fé e para o nosso caráter Porque como nós vamos ver logo mais, o nosso caráter não é perfeito Nós temos várias imperfeições Eventualmente esses vínculos se estabelecem em razão de quem nós somos A partir da prática da mediunidade, esse vínculo se torna muito claro Porque esses espíritos têm a oportunidade de se manifestar por essa mediunidade Por isso quando acontece, isso se constitui uma prova para o nosso caráter Porque diante de alguma dificuldade relativa à prática da mediunidade Em razão desse tipo de companhia A primeira reflexão que o médium tem que fazer é O que é que eu tenho que melhorar em mim para me fortalecer Fortalecer o meu vínculo com os bons espíritos E enfraquecer o meu vínculo com os maus espíritos Com os espíritos inferiores, com os espíritos sofredores Aí o Kardec continua falando o seguinte Que os médiums não se arrecem demasiado Da severidade das condições de que acabamos de falar É claro que aqui ele está se referindo ao artigo inteiro Elas são lógicas, essas orientações, essas recomendações são lógicas Há vemos de convir, mas seria erro desanimar Vejamos, o artigo trata do escolho dos médiums Dos obstáculos que o médium encontra na prática da mediunidade Allan Kardec, nesse artigo, ele aponta várias dessas dificuldades Que ele teve a oportunidade de estudar A partir de todas as experiências que ele observou e que ele teve contato As recomendações que dá são no sentido para que você evite essas dificuldades Que são muitas É tudo o que ele aponta no artigo Mas apesar dessas dificuldades, Allan Kardec coloca de forma muito clara É um erro desanimar diante delas Aliás, ele aponta essas dificuldades aqui Justamente para que nós observemos a fim de evitá-las Com a prudência, com a atenção necessárias Com o estudo em cima dessas orientações Nós temos tudo o que nós precisamos para nos preservar dessas dificuldades E garantirmos uma boa prática da mediunidade Por isso ele diz que é um erro desanimar diante dessas dificuldades Elas existem, mas também não é nada impossível Olha o que ele diz em relação às más comunicações que nós podemos receber É certo que as más comunicações que podemos receber são indício de alguma fraqueza Mas nem sempre sinal de indignidade Podemos ser fracos, e geralmente nós somos Mas bons, em qualquer caso, temos nelas, nas más comunicações Um meio de reconhecer as nossas próprias imperfeições Essa fraqueza que nos marca é a fraqueza que nasce da própria imperfeição nossa Nós temos o nosso jeito de ser, marcado pelos nossos vícios Pelas nossas grosserias Mas essas imperfeições não se constituem um obstáculo intransponível Afim de obter boas comunicações Pela prática da mediunidade, nós encontramos a oportunidade De trabalhar essas próprias imperfeições a partir do momento Que nós as identificamos com mais clareza Por isso ele conclui o parágrafo dizendo o seguinte Já dissemos no outro artigo que não é necessário ser médium Para estar sob a influência de maus espíritos Quem não é médium está sob essa influência Essa influência se dá a partir de quem o indivíduo é Seja ele médium ou não, a influência lá se dá É um vínculo que se estabelece É uma influência oculta que lá se encontra Que se dá a partir desse vínculo estabelecido Com a faculdade médium única, o inimigo se mostra e se trai Ficamos sabendo com quem tratamos e podemos combatê-lo É assim que uma comunicação má pode tornar-se uma lição útil Se soubermos aproveitá-la Então a partir de uma comunicação má O médium tem uma excelente oportunidade Para desenvolver uma reflexão moral a partir de si mesmo Afim de descobrir no que é que ele precisa melhorar Por que é que essa má comunicação se dá Qual é a causa dessa má influência E essa causa está no próprio indivíduo Porque baseia-se em uma relação moral Geralmente em razão de algumas dessas imperfeições Que Allan Kardec comenta aqui ao longo do artigo Então para ilustrar aquele caso que eu já comentei Em outras oportunidades aqui no canal A partir de todo o estudo que você faz Num dado momento resolve Entrar em contato com o teu anjo da guarda Que é sempre um espírito bom E aí você já estudou a escala espírita Você sabe o que esperar da comunicação de um bom espírito Tudo bem E aí você vai para a prática E de repente você encontra uma mensagem que te ofende Você encontra uma mensagem chula Você encontra uma mensagem que te ameaça Você recebe uma mensagem que zomba Que faz pouco Que avacalha Enfim Denota então a comunicação de um mau espírito Bom, a partir daí Entra tudo isso que nós acabamos de ler A partir de uma má comunicação Ela pode até se tornar útil do ponto de vista moral Uma vez que o médium tem a oportunidade De fazer uma reflexão A fim de trabalhar-se no campo dos sentimentos Eliminando em si as imperfeições Que ele irá descobrir a partir dessa reflexão Para fortalecer o vínculo com os bons espíritos Com o seu anjo da guarda Tudo bem, beleza até aqui No que diz respeito a essa reflexão moral A partir das comunicações que o médium recebe A bem da verdade Nós já comentamos bastante isso em outros vídeos O que eu quero chamar a atenção A partir dessa longa introdução que eu fiz aqui Recapitulando o antepenúltimo e o penúltimo parágrafo desse artigo É o que Allan Kardec nos diz no último parágrafo Que ele diz o seguinte Seria injusto, aliás Atribuir todas as más comunicações À conta do médium Olha a nuance que Allan Kardec destaca Que isso é muito importante Sobre o que ele vai falar agora Esse estudo entra lá no capítulo Da influência do meio Todas as orientações que ele dá aqui No que diz respeito a essas dificuldades Na prática da mediunidade Afim de obter boas comunicações Kardec diz Falamos daquelas más comunicações Que ele obtém sozinho Sem qualquer outra influência E não das que são produzidas Num meio qualquer A depender do meio Em que o médium se encontra Entram outros fatores Nesse jogo de influências Entram outros elementos determinantes De uma boa assistência É claro que em nenhuma circunstância O médium vai abrir mão Da reflexão moral necessária Afim de sempre se aprimorar Afim de sempre se melhorar Porque ele sabe Que independentemente do meio Onde ele se encontre É necessário que ele trabalhe A sua própria boa assistência A partir do vínculo E do amparo do seu anjo da guarda Mas como o texto vai nos dizer agora A depender do meio Onde o médium se encontre Outros fatores podem comprometer Essa boa assistência Portanto, essas orientações Que Allan Kardec deu até aqui Afim de que o médium Faça essa reflexão moral Tudo isso diz respeito Ao que o médium obtém Praticando a mediunidade sozinho Porque quando ele se encontra sozinho A sua própria condição É fator determinante Para essa boa assistência Que ele necessita Falamos daquelas As más comunicações Que ele obtém sozinho Sem qualquer outra influência E não das que são produzidas Num meio qualquer Ora, todos sabem Que os espíritos Atraídos por esse meio Podem prejudicar as manifestações Quer pela diversidade De caracteres reunidos Quer pela falta de recolhimento Atenção para o que Allan Kardec Vai dizer agora É regra geral Que as melhores comunicações Ocorrem na intimidade E num círculo recolhido E homogêneo Abre-se aqui um parênteses importante Por isso que Allan Kardec Sempre orientou A prática da reunião familiar É regra geral Que as melhores comunicações Ocorrem na intimidade E num círculo recolhido E homogêneo Então qual é o entendimento Que nós temos até aqui O meio influencia A qualidade da comunicação E a depender de qual seja Esse meio Não pode-se atribuir Exclusivamente ao médium A causa para a má comunicação recebida Quanto mais elementos Participantes da reunião Maior a diversidade de caracteres E quanto maior a diversidade De caracteres Maior a dificuldade De ter-se um núcleo homogêneo Quanto mais pessoas Maior a heterogeneidade E quanto mais pessoas Maior a dificuldade De ter-se um ambiente No qual o recolhimento É favorável Tem um vídeo antigo Aqui no canal Mais tosco do que esses Que eu tenho feito ultimamente No qual eu falo Sobre as reuniões abertas ao público A rigor ninguém pode dizer Que a reunião aberta ao público Ela é proibida Segundo a orientação De Allan Kardec A partir desse entendimento Fica claro que A medida que a reunião Ela conta com pessoas desconhecidas Com os pensamentos Mais variados possíveis O recolhimento E a homogeneidade Ficam comprometidos Quanto mais gente Mais dificuldade de recolhimento Quanto mais gente Maior a heterogeneidade E quanto mais esses fatores Ficarem comprometidos Maiores dificuldades Nós vamos ter Para obter Boas comunicações Em toda comunicação Acham-se em jogo Várias influências A do médium A do meio E a da pessoa Que interroga Essas influências Podem reagir Uma sobre as outras Como diz o texto Elas podem se neutralizar Umas às outras Ou elas podem se fortalecer Umas às outras Isso depende Do fim a que nos propomos E do pensamento dominante O móvel de cada um E o objetivo Daquelas comunicações Bem como o pensamento dominante Que constituirá Portanto A homogeneidade Daquela força magnética Reunida Aí Allan Kardec ilustra Vimos excelentes comunicações Obtidas em reuniões E com médiums Que não possuíam Todas as condições desejáveis Então o médium Não era um médium Que por si só Poderia se dizer Um elemento garantidor De boa comunicação De maneira que Esse médium Talvez sozinho Encontrasse dificuldades Na prática da mediunidade Mas em razão Do meio Do pensamento dominante Do móvel Das pessoas reunidas ali Do recolhimento Que se estabeleceu E a homogeneidade Que se alcançou Foram obtidas Excelentes comunicações Apesar do médium Não ser um médium Que por si só Garantisse Essas boas comunicações Nesse caso Os bons espíritos Vinham por causa De uma pessoa Em particular Porque isso era útil E aí ele ilustra O exemplo contrário Vimos também Más comunicações Obtidas por bons médiums Unicamente porque O interrogante Não tinha intenções sérias E atraía espíritos Levianos Que deles zombavam Então o bom médium Que por si só Reunia as condições Desejáveis Para boas comunicações Que sozinho Ou com outro Evocador Teria obtido Boas comunicações Em razão Do interrogante Ter um desejo Oculto Uma intenção Oculta Que não correspondia A uma boa assistência Por mais que o médium Fosse um bom médium O interrogante Aquele que queria Fazer perguntas Atraía para si Más comunicações Aí o Kardec Termina o artigo Dizendo Tudo isso requer Tato e observação Compreende-se facilmente A preponderância Que devem ter Todas essas condições Reunidas Já fica fácil Entender Fica fácil Se ligar O quão importante É Reunir essas condições A fim de que elas Preponderem Ou seja Recolhimento necessário Homogeneidade Boa assistência A partir de um bom médium Propósito sério Da reunião Ou seja Seriedade No objetivo É interessante Reunir Essas condições A fim de que elas Preponderem Uma vez que elas Preponderem Elas constituem Um elemento Sólido Para boas Comunicações Chamamos a atenção Para essa orientação De Allan Kardec No que diz respeito A reflexão moral Que é necessária Todo médium Fazer A partir das comunicações Que recebe E nós vimos aqui O quanto O meio influencia Essas comunicações Assim como nós Vimos aqui também A importância Que Allan Kardec Sempre deu Para as reuniões Familiares Para as reuniões Íntimas Por nelas Ser mais fácil Obter as condições Necessárias Para boas Comunicações Como eu disse No início do vídeo Muito do que nós Falamos aqui Diz respeito Ao capítulo Da influência Do meio Que encontra-se Em o livro Dos médiuns Vale a pena Estudá-lo E vale a pena Estudar Esse artigo Por completo Diga aí nos comentários O que é que você achou Desse trecho Que nós evidenciamos aqui Se inscreva no canal Se você não for inscrito E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo